O Sejus, que é o centro de conciliação aqui de Rio Claro, que faz parte do Poder Judiciário, nós promovemos sempre audiências de atendimento de forma gratuita a toda a população. Antecipando as comemorações à Semana do Idoso, nós montamos esse evento junto ao NAM, com o apoio da Prefeitura Municipal, estamos atendendo exclusivamente lá no NAM, no Auditório 1 do NAM, ao pessoal que integra a terceira idade. Porque é uma troca na realidade de experiências. Ao mesmo tempo em que nós vamos procurar ajudar na solução de conflitos deste grupo da população. Então, nós vamos também entender melhor quais são as suas necessidades. Então, a gente acaba aprendendo com isso, melhora a nossa qualidade de serviço, e numa segunda etapa, numa segunda semana, no ano que vem, se Deus quiser, a gente está muito mais preparado para poder atender de uma maneira específica esse tipo da população. O idoso que estiver, então, aí com uma dúvida em relação... É bem variado? É direito do consumidor? Questões civis? Como é que isso funciona no dia a dia do SEJUSC? Vamos lá. Nós temos pessoas lá altamente capacitadas para... Enxergando o idoso, nós fazemos uma triagem, e se for um caso de designação de audiência, nós temos duas datas para audiência. A audiência é muito rápida, nós chamamos de expresso, já para a semana que vem, ou a audiência para a nossa pauta normal. Vai depender muito de cada caso especificamente. Se não for um caso de designação de audiência, nós temos lá a nossa triagem e guias personalizadas de encaminhamento para que essa pessoa possa procurar o PROCON, a Defensoria Pública, o Poupa Tempo. Dependendo da sua necessidade, ela sai de lá com encaminhamento específico. Ou seja, ela vai ser bem atendida e não sai de lá com nenhum tipo de dúvida, se tudo correr da maneira como a gente espera. Devido a algumas reportagens que nós já fizemos aqui no Grupo JC, no Jornal Cidade, aqui na rádio, a gente percebe que muitas vezes falta ao idoso essa orientação em relação aos seus direitos. Inclusive, em entrevistas aqui com policiais militares, fizemos alertas a respeito de que o idoso muitas vezes é vítima de golpe devido a essa falta de informação. Então, é um momento importante para que as pessoas compareçam ao ONAM e possam esclarecer suas dúvidas com especialistas, de uma forma séria, com pessoas realmente especializadas na área. Na realidade, veja bem, trata-se neste momento de um evento único na cidade, porque nós realmente temos pessoas especializadas para poder dar esclarecimento, dar o encaminhamento. Nós fizemos um convite à OAB, à Defensoria Pública, o Brocon é nosso parceiro também. Eventualmente, às vezes as entidades não têm uma data específica, a gente também acaba elaborando isso meio que perto da data do evento. Mas, de qualquer forma, nós temos ligação com todos esses órgãos e com o apoio deles também, se houver algum tipo de dúvida da parte da nossa equipe, nós vamos trazer esclarecimento e esse encaminhamento de uma forma bem, bem, beirando a perfeição, se tudo correr bem. Esse atendimento especial ao idoso, então, você já, só queria que você reforçasse. De hoje, começou ontem já, mas vai até sexta-feira. Até sexta-feira. Qual que é o horário? Das 10 às 16 horas. O NAM é a antiga sede da Electro, da SESP, lá na Rua 6, no Santana. As pessoas que não trabalham na prefeitura podem acessar também, né? É interessante a gente destacar isso. A pessoa pode chegar na portaria e dizer que vai comparecer ao serviço do Sejusque. O evento é justamente aberto a toda a população de Rio Claro. É que nós estamos promovendo lá no NAM, porque a prefeitura nos deu um apoio bem completo, né? Fica na Helóis Chaves, a continuidade ali da Rua 6, Avenida 42 e 44, 3265, aqui em Rio Claro. E é um auditório muito bem montado, a estrutura é muito boa. E a gente está... Ah, também temos atividades paralelas. Tem lá esmaltação de unhas, tem lá limpeza de pele, tem aferição de pressão. Então, são também todas essas atividades para entreter e a gente poder passar lá uma tarde, um dia tranquilo. E ainda assim, também assim, ajudar na questão das dúvidas em relação aos direitos. É importante o que você falou também, que é um trabalho bem objetivo, né? Precisou de uma audiência, já vai ser marcada. Já é marcada, exatamente. Que não seja uma audiência, também já vai ser programada. Quer dizer, é óbvio que para isso, por exemplo, a audiência, nós dependemos que a pessoa leve o endereço e pelo menos o nome do órgão ou da pessoa com a qual ela está em conflito hoje, para que a gente possa fazer a notificação. Mas tudo isso a gente explica lá direitinho. Pareceu munido de documentos, ou se tivesse documentos, a gente dá um jeito também. A ideia é atender.